Meus amores, hoje a gente tem um treino de fortalecimento mais voltado para pacientes oncológicos, pessoas que estão aí em tratamento de câncer, mas que tiveram já liberação médica para se exercitar. E ó, é um mito ter que ficar fazendo repouso o tempo todo. Se o seu médico te liberou, o exercício pode te ajudar e muito. E a gente está aqui também para te ajudar com o nosso conhecimento, para você se colocar, colocar seu corpo em ação para se recuperar ainda mais rápido. Então vem! A gente não quis deixar passar batido o Outubro Rosa. Então é por isso que a gente está fazendo esses vídeos, esses treinos, para conscientizar você que já passou por um tratamento, ou que está em tratamento, que teve liberação médica, para te conscientizar e te ajudar a praticar exercício físico. E não só, né Léo, a gente estava falando sobre isso, para pessoas que estão em tratamento oncológico, mas também para todo mundo, porque o sedentarismo é um fator de risco para o câncer. Então, todo mundo tem que se exercitar, até mesmo para prevenir todo e qualquer tipo de doença, né? Então, o que a gente programou para essa semana? Para essa semana, são esses treinos específicos. Hoje a gente vai trabalhar a força, porque a gente sabe que o tratamento para o câncer é um tratamento muito agressivo e faz você perder bastante massa magra, músculo, que é necessário para viver, para você sentar, levantar, fazer suas atividades. A gente sabe que nesse momento você deve estar muito cansado, muito cansado, então vamos estimular essa força muscular, tá? Então eu vou fazer tudo mais leve, Léo vai fazer tudo um pouquinho mais intenso, com tudo que você tem aí na sua casa, ou com tudo que você tem aí onde você estiver, para que você possa se exercitar junto com a gente hoje, beleza? Não esquece, teu médico te liberou? Bora! Pode vir, combinado? E antes de começar, eu preciso só daquele joinha, é o botão do curtir. Se você apertar o botão do curtir, o YouTube vai identificar esse vídeo como sendo um vídeo bom, um treino bom, legal de se espalhar. E aí ele espalha para mais e mais pessoas. Então vamos fazer com que esse vídeo, com que esse treino chegue na casa de mais pessoas que possam estar precisando disso. Porque a gente sabe que, além de tudo, o exercício ajuda a aliviar a ansiedade, que nesse momento é bem pesado, né, Léo? É isso aí. Então bora lá! Vai ajudar bastante. Então, ó, estamos aqui, Léo vai pegar duas garrafinhas de amaciante. Se você tiver halter aí na sua casa, onde você estiver, você pode fazer com halter. E eu vou fazer de um jeito um pouquinho mais leve. O que eu vou fazer? Eu coloquei uma cadeira aqui, eu vou sentar e levantar, e o Léo vai fazer um agachamento. Sentar e levantar é movimento para a vida! Dá! Então a gente vai fazer isso 15 vezes, beleza? Posiciona os pés aqui, ó, na largura do seu quadril, ou um pouquinho mais. Deixa o bumbum pertinho do banco. Se você estiver fazendo sem o apoio, você só vai jogar o bumbum para trás e voltar sem deitar tanto o peito, tá? 3, 2, 1, valendo! Ó, encosta a pontinha do bumbum ali e volta. Uma, desce e volta. Duas, você vai contando aí, Léo? Vou! 3, ô gente, é o seguinte, sentar e levantar é exercício para a vida. Você tem que sentar e levantar para no banheiro fazer xixi, para você ter essa autonomia. E às vezes a musculatura está tão fraca, tão frágil, que você não consegue nem fazer isso. Você tem que sentar e levantar para ir na cadeira comer, lá na mesa. Então você tem que estimular essa musculatura. Eu sei que de repente aí está ficando difícil, está começando a queimar, mas passa por cima desse primeiro obstáculo. Aê, chacoalha a perna. Passa por cima desse primeiro obstáculo, deixa seu corpo responder e acredita que isso vai te fazer bem. Acredita que isso aqui vai te preparar para uma vida plena, saudável, que está por vir, que está aí para você já. Então se exercita, vem, deixa queimar um pouquinho na hora, bora lá. A gente vai repetir essa sequência. Se ficar muito intenso, vem para a cadeira ou tira o peso da mão. 3, 2, 1, valendo. São 15, mesma posição dos pés, tá? 14, 13, abre seu peito. 12, 11, só faltam 10. Vai lá. Você pode descer até um pouquinho menos se sentir algum desconforto. Que número está, Léo? 7. 7, se sentir algum desconforto no joelho, pode descer menos. Se não, ó, estimula seu corpo a dar mais amplitude para o movimento e ir mais longe. Mais duas. Mais uma. Boa. Ah, e agora pode sentar. Eu vou sentar para fazer o exercício mais fácil. Léo vai ficar em pé. Está muito cansada? Está achando que não consegue? Vai sentadinha aqui comigo. Sento. Pode deixar o pezinho no chão, Léo? Você quer colocar a caneleira? Pode ser. Ó, Léo vai colocar uma caneleira só para te mostrar que você pode incrementar. Se não tiver caneleira, não tem problema. Coluna reta. Apoie as mãos aqui na lateral da sua cadeira, da sua poltrona, do seu sofá, da sua cama. Inclina só um pouquinho o peito para trás, tá? Deixa o abdômen firminho. Tira esse pé do chão. Deixa o joelho um pouco mais alto que o outro. Você vai fazer, estende e volta. Quinze vezes também. Uma, vai e volta. Duas, para trabalhar a parte da frente da sua coxa. Quatro, ativa seu pé. Cinco, se ficar muito pesado, abaixa um pouco a perna e faz isso. E se ficar muito leve, faz em pé. Está contando, Léo? Nossa. Se ficar muito leve, faz em pé. Porque em pé, o Léo está estimulando essa perna. Essa que tem que fazer força para equilibrar. Ele está estimulando o trabalho de abdômen, de core também, para ficar nessa posição. Além da coxa. Quanto? Quinze. Aí, boa. Vamos trocar a perna. Três, dois, um. Vai lá. Eu devia ter pegado a tua cadeira e lendo para você, né? Pois é. Três, dois, um, valendo. Quinze. A ponta do seu pé sempre lá para o alto. Ai, Carol, meu joelho estrala. Faz menorzinho, encontra um ponto que o joelho não estrala. Esse é um exercício super específico. É para a parte de cima da sua perna. Ah, Carol, mas não quero ficar pernuda. Não é. A intenção não é ficar pernuda. A intenção é te fortalecer. Você sabia que quando a gente perde muita massa magra, a gente está mais sujeito, inclusive, a desenvolver osteopenia, osteoporose. Com o tratamento de câncer, as pessoas também... Ah, e as pessoas também perdem muita massa óssea. Como assim? Perde osso? Perde, gente. Então, você tem que trabalhar a musculatura para evitar essa perda óssea também. Beleza? Bora lá, outra perna. Três, dois, um. Lá vai o Léo trocar. Bora? Foi. Um. Vai e volta. Dois. Ativa a sua coxa. Três. Prende o abdômen. Quatro. Cinco. Seis. Tá quase, gente. Sete. Com essa perna, esse é o último. Oito. Nove. Dez. Eu quero só mais cinco repetições. Mais três. Alonga bem sua perna. Última. Troca a perna. Lembra, não é para ficar com a coluna aqui assim ó. Redonda. Se tiver difícil de inclinar usando a força do seu abdômen, faz mais retinha, mais retinho, tá? Três, dois, um. Valendo, ó. Se você fizer mais retinha, fica mais difícil de subir essa perna. Quanto mais você desce, você consegue subir mais a perna. E aí, qual que é a vantagem de subir a perna? O trabalho muscular é maior, tá? Então, se você conseguir ficar retinha, usar a força do seu abdômen, é melhor. Aí, vai longe com a sua perna. Se tiver leve, sobe mais. Se tiver leve, vem pra cima. Se continuar leve, bota uma caneleira aí que vai te ajudar. Ai, arrasou. Agora, pode continuar com a caneleira aí, Léo. A gente vai virar. Eu vou ficar de lado pra você, pra você ver melhor, tá? Léo vai ficar com a caneleira. Ele não vai apoiar em nada. Eu tô apoiando pra te mostrar que existe essa opção. Você vai ficar... Fazer isso aqui, ó. Um, dois e volta. Um, dois e volta pra trabalhar o seu glúteo. Essa lateralzinha do seu bumbum, tá? Três, dois, um, valendo. São dez vezes. Volta uma. Insiste duas vezes. Volta duas. Carol, pra que eu quero trabalhar glúteo numa hora dessa? Tá contando, Léo? Quatro. Porque o glúteo é também uma musculatura de apoio pra você andar, pra você agachar, pra você sentar, levantar, pra você fazer tudo. Pra você ir no mercado, pra você dar um rolê, pra você fazer uma viagem legal, pra tudo. O músculo do bumbum não é só... Deu? Troca o lado. O músculo do bumbum não é só um músculo pra ficar bonito, pra você colocar biquíni, tá? A gente às vezes acha que é isso. Além disso, da parte estética, que também é importante, mas o músculo do bumbum, ele é importante pras atividades normais do dia a dia. Foi. Dois e volta. Pras atividades normais do seu dia, pras atividades básicas, as vitais, tá? Então, trabalha o glúteo com vontade. Se você for homem e estiver aqui, homem tem essa mania de pensar, né? Ah, não precisa trabalhar glúteo. Você gosta de fazer uma corrida? Você gosta de fazer uma caminhada? Tem que trabalhar glúteo. Glúteo te dá apoio e suporte pra fazer outros movimentos bem feitos e sem possibilidade de ter lesão. Evitando lesão. Ai, Léo, tá pegando. Dez? Vamos trocar o lado. Imagina, até sem peso. Até eu, gente, que sou uma pessoa treinada, sinto sem peso. Então, se você tá sentindo queimar um pouquinho aí, tá normal. Outra perna. Prepara. Levanta o corpo. Lembra de abrir, deixando o seu calcanhar e ir pra cima. Três, dois, um. Foi. Um e dois. Desce. Um e dois. Desce. Eu tô aqui apoiadinha pra te mostrar que você pode fazer com apoio. Contanto que você não apoia assim, ó. Tombando pro lado. Tá? Você pode apoiar numa parede, numa cadeira, mas sem tombar o corpo. Tá pegando aí, Léo? Pior que tá, né? Tá. Uh! Quanto? Nove. Mais uma. Arrasou. Outra perna agora, tá? A gente troca. É a última vez que a gente faz esse. E aí, depois, a gente já vai pro último movimento da aula. O último movimento da aula é muito importante. Eu deixei ele por último, justamente pra você ver que ele vai englobar, trabalhar quase que todas as partes que a gente trabalhou isoladamente hoje. Vai lá. Três, dois, um. Foi. Um, dois, desce e uma. Um, dois, desce e duas. Contrai bumbum. Três, um, dois, quatro. A Didi tá chorando. Cinco. É minha filha, gente. Pra quem não sabe. Seis. Bora. Sete. Ai! Pegando. Oito. Mais duas. Mais uma. Arrasou. Léo, pode tirar a caneleira. Se você tiver de caneleira em casa, pode tirar também. Se tiver ouvindo um choro, é minha neném que tá chorando. Ó, agora eu vou deixar a cadeira aqui pra te mostrar que você pode apoiar se você quiser. Léo, você dá pra pegar uma garrafinha. E eu vou fazer sem garrafinha também, numa opção super iniciante. A gente não quer que você corra o risco de cair, desequilibrar, nem nada. Por isso eu tô dando essa opção de segurar. A gente sabe que nesse momento a fadiga pega, o cansaço é grande. Então, sempre tenha um lugar de apoio caso isso aconteça, caso você esteja começando agora. Se não, já pode fazer mais evoluído ali com o Léo. Ponta do pé pra frente, ponta do pé atrás. Tem espaço aí. Ai! Encaixa seu quadril, faz força com a perna da frente, desce e volta. Dez vezes com cada perna. Vem comigo, ó. Dez. Vai e volta. Esse é o afundo. Nove. Nove. Flexiona bem a perna de trás e bem a perna da frente. Tá no sete? Seis. Cinco. Quatro. Três. Mais duas. Tava... Ó a cara do Álvaro. A vó tá no um. Vai, vai. Eu olhei pro Álvaro e falei... Ah! Troca. Dez vezes. Bora. Dez. Empurra o chão com o calcanhar da frente. Oito. Sete. Uh! Seis. Ai, deixa eu pegar o bumbum. Cinco. E a frente da coxa também. Três. Tá vendo que eu tô apoiada? Dois. Mais uma. Ai, descansa um pouquinho só. Esse movimento trabalha tanto a frente da coxa como a parte posterior. Vai depender da inclinação do seu tronco. Se você inclinar bem o tronco à frente, vai pegar mais glúteo. Se você fizer com o corpo um pouco mais reto, pega mais a parte da frente da coxa. Bora lá. Pisei. Esse pé não pode ficar voltado pra dentro, tem que ficar reto. Esse outro pé só te dá apoio. Valendo. Uma. Vai e volta. Duas. Fica o pé na frente no chão. Quatro. Se precisar de apoio, pode apoiar. Seis. Sete. Oito. Mais duas vezes. Mais uma. Perfeito. Troca. Pisa atrás. Encaixa bumbum. Três, dois, um. Valendo. Uma. Duas. Reta final aqui já, tá? Acabando a aula. Quatro. Cinco. Força. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Arrasou! Chacoalha a perna. Agora, você que tem que me dizer. Como é que você tá? Sentiu que dá pra fazer um pouquinho mais? Faz mais uma sequência. Volta essa aula lá do início. Sentiu que foi leve? Faz mais uma vez. De repente, pega uma garrafinha mais pesada, um halter, se você tiver aí à sua disposição. Ah, Carol, não. Pra mim foi na medida. Porque eu tava completamente sedentária. Então, foi na medida. Beleza. Aí, você faz de novo amanhã. Mas não deixa de fazer. E não deixa de sentir o seu corpo e deixar ele responder. Outra coisa que eu quero muito te pedir. É pra você compartilhar esse vídeo. Ah, eu vi esse vídeo aqui e tal. Mas não é pra mim. Eu já vou fazer uma outra coisa e tal. Mas compartilha. Bota lá nas suas redes sociais, no seu Instagram, o link desse vídeo. Porque pode ajudar muita gente que você nem imagina. Então, coloca lá no seu Face, no seu Insta, no seu TikTok. Em qualquer lugar, o link desse vídeo. E fala, ó. Galera, não sei quem tá passando por esse momento. Mas se tiver, dá uma olhada aqui que minha personal e o Léo. Nossos personais? Nossos, é assim que faz? Eles colocaram um treino muito legal. Pra que você possa se sentir também amparado nesse momento. Então, posta, divulga bastante. Pra gente conseguir atingir todo mundo que tá precisando. Fechou? Ó, essa semana então é um especial Outubro Rosa. Na próxima aula, o Léo vai entrar aqui com a gente. Com mais exercícios especiais pra vocês. Beijo!